Olá pessoal, eu sou a Poliana Landim E eu sou a Fabiana Landim E nós somos a Landimas E hoje a gente está aqui para abrir Presentinhos Que vocês enviaram na nossa caixa postal E se vocês quiserem mandar cartinhas e presentinhos Mandem Aí quando você mandar e chegar aqui em casa A gente vai gravar um vídeo Mostrando todos os presentinhos E vai te mandar um beijo E eu vou deixar a caixa postal a nossa Aqui na tela E aqui embaixo na descrição para vocês terem acesso Então vamos começar a abrir Abrir não, mostrar E a primeira carta é da Mariana Nogueira Deixa eu esconder o endereço dela Aqui Ela mandou na nossa caixa postal Ela mandou uma cartinha E figurinhas Que fofo Gente que linda A cartinha dela é linda Que fofo Fazer essas figurinhas Ó Gente Ela escreveu Landimas Amo os vídeos de vocês Eu amo vocês de paixão Sempre quis conhecer vocês Sou de Fortaleza Mando um beijo Mariana Nogueira Lima Beijos Mariana Nogueira Obrigado por assistir a gente Que hora é a hora mesmo? Fortaleza Olha a hora de Fortaleza Um beijão para Fortaleza também E para Mariana Beijo Beijo Aqui é para Polifab E gente Eu ganhei muita figurinha E a maioria não é repetida Que bom gente Meu álbum vai ficar muito cheio Muito obrigada Mariana Beijos Tchau tchau Curtiu de assistir nossos vídeos Eu amei as figurinhas O próximo é da Giovana Ferraz Beijos Giovana Beijo Ó Ela escreveu Para as Landimas com muito amor E atrás está o endereço dela Então eu vou mostrar Aqui Ela mandou muita coisa interessante Ó Ela mandou Essa esponjinha Que fofo Gente É de Passar Maquiagem Passar base Eu estava querendo muito uma dessa E eu ainda não tinha comprado E ela vendeu Eu chamo isso aqui de coxinha Então Olha essa coxinha Gente A Poli também tem uma de coração É muito fofo Né Poli Eu tenho Olha gente Que delícia Deixa eu ver Ela é mega macia Nossa Parece uma coxinha mesmo Ó O que é isso Ah É um lip balm Ai que bonito Gente É de leão É de girafa Eu acho É de cereja Aqui ó Tá É de que? O que será que é? É de cereja Não Bichinho Eu acho que é um leãozinho Será que não é uma girafa? Tem umas manchas É uma girafa Não sei o que que é Tem Eu acho que é uma girafa ou um leão É esse lado que mostra assim Ó É que tem a carinha É uma girafa ou um leão? Vamos ver se é cheiroso Ó Ela mandou Ó Que lindo esse esmalte Da Anitta Fosco Muito lindo Gente do céu Que esmalte lindo Caraca Adorei Olha a cor disso aqui Mega azul Adorei Vou usar Vou passar hoje mesmo E é fosco É um esmalte fosco O nome é Cinema 318 Muito lindo Gente o cheiro é maravilhoso Tem cheiro de cereja E é fininho Olha que bonitinho É meio brilhante Olha gente É lip balm Obrigada Giovana Obrigada Giovana A gente tá amando É muito cheiroso Ó Tem mais Olha esse Uma lixa de unha Gente eu amo essas lixas aqui Elas são maravilhosas E é linda pra guardar Na Na bolsa Que que é É de colar no Colar na unha Você passa esmalte Aí você cola o adesivo em cima Fica lindo Que lindo Eu vou abrir Olha gente Ai eu vou abrir a lixa também Muito obrigada Giovani Obrigada Giovana Giovana A gente Tá adorando Ai Ai eu amo Olha que linda Adorei Ui Eu tô dando a minha unha Gente é muito fofo De moranguinho Eu adoro morango Que lindo Pensa isso na unha Com esmalte nude Assim Nossa Vai ficar lindo Ai fica lindo Ai quero usar tudo já Gente Quero usar Quero usar tudo Eu tô Mas eu vou até passar uma base aqui agora Só pra vocês Eu vou usar um batãozinho Porque eu me rei Isso Muito obrigada, Giovana Beijo, beijo, beijo Muitos beijos, muitos beijos Muito beijo, eu adorei tudo O que você deu pra gente Vai, vamos continuar Próximo, deixa eu puxar pra cá Agora a gente vai mostrar O da Júlia Carvalho Um beijão Que tá escrito De Júlia Cavalho para Landimas E gente, a gente não Tá mostrando aquele envelopinho Porque tem o endereço E tal E agora ela desenhou Um desenho da gente, olha que fofo Olha que fofo a gente Desenhou eu e a Fabi Uma borboleta Um coração, um sol Poliana e Fabiana Umas nuvens, uma graminha Ai, adorei, gente Vou guardar, obrigada, Júlia Muito obrigada E aqui, ó, quando você fecha Tem uns corações Nossa Muito linda Adorei, vou guardar Beijo, Júlia Agora ela também deu Um finis, gente Um finis Um finis, porque a gente adora Que é sem ácido Obrigada, vou comer Pode enfrentar? Ai, eu amo esse finis Obrigada, Júlia Beijo Obrigada, Júlia Olha que fofo A gente merece Brinde, mandima Brinde Vamos continuar Obrigada, Júlia Obrigada Eu amei Próxima coisa que ela deu, gente Olha que lindo A gente tava querendo muito essa sapatilha Essa sapatilha Aquela tipo meia antiderrapante, ó Ó, a minha aqui tem uns coraçõezinhos A minha é só de bolinha, ó Que fofo, gente Olha que lindo Olha que lindo Vamos colocar? Vamos Tem duas Ai, eu amo essas sapatilhas Ó, vem, gente Ó, vem uma dentro da outra É, uma dentro da outra É um negócio Ui Vou até tirar a minha meia aqui, né Tirar a outra meia também E esse de qual pé? Não tem Ai, que fofo Gente, deve ser muito quentinho Gente, olha Olha, gente Eu tenho uma cicatriz aqui mesmo, tá? É É É uma cicatriz, então Gente, que fofo Obrigada, Júlia A gente amou A gente amou A gente amou Gente, é muito lindo Obrigada, Júlia Olha que linda Ai, vou colocar mais Ah, é aqui, ó Coloca assim Tá certo Tá certo? Ai, que fofo Oi Vai Olha, gente É muito fofo Obrigada, Júlia Ai, dá-se uma delícia andar com isso aqui no solo Ai, gente, adorei Obrigada, Júlia Cara, é muito fofo Eu amei Eu vou dormir assim Gente, porque eu durmo de meia Eu acordo sem meia, né Eu durmo de meia e acordo sem meia Eu durmo de com o ursinho abraçado Acordo com o ursinho bem lá no chão Bem longe Gente, um dia eu levei minha boneca pra dormir comigo Nossa, que pena dela Olha assim, dormir com ela aqui Amanheceu do outro lado da cama Eu tô meio vazia Só que eu vou conversar amanhã Se tu chão, né Gente, um dia tava tão frio Eu coloquei uma meia qualquer Ai eu cheguei Ai eu acordei E eu tava procurando assim Porque eu não queria colocar os pés no chão Uma vez eu Eu só consigo dormir de meia Se for aquelas meias de cano longo Que vem até aqui É Porque se vier só soquete assim Eu tiro ela Porque eu me incomodo Fico fazendo assim a noite Aí ela sai Então, muito obrigada, Júlia Giovana Mariana E Mariana A gente amou os presentinhos A gente vai usar muito demais, tá Principalmente as figurinhas Tudo a gente vai usar E vai comer Vai até dela comer o esquina Que daí deixa aqui Pra gente comer depois, né Então Espero que vocês tenham gostado Dos nossos presentinhos Porque a gente amou A gente adorou, gente Beijos e até o próximo vídeo Tchau Sinceramente Eu sou muito ausente Mas eu sou adolescente Eu quero dormir Sinceramente Sinceramente